Bom, retornando aqui com o Detonado de Dantes Inferno e como eu tinha feito o primeiro episódio, né? Como eu disse, aquele primeiro episódio foi apenas para poder mostrar a parte inicial do jogo, porque é que... É, olha aí, os meus poderes, como eu falei, estão quase todos no máximo, do santo só falta um nívelzinho lá no set, né? E do unrolling de santo, sei lá, não santo, eu falto dois níveis do level 7, né? E eu ainda estou no level 6 em ambas... Como é que eu falo isso em ambas personalidades? Enfim... Bom, e aqui os meus poderes estão no máximo, né? Como eu falei, o meu modo lá do... O modo espartano, é o modo infernal, né? Está no máximo... Acabando, sobe, meu querido Sobe, meu querido E um dos problemas também, né? Que eu estava passando, foi o meu controle que... Estava dando um problema Realmente, assim, cara Foi o que estava acontecendo aqui, está uma delícia, cara O que estava acontecendo com o meu controle foi justamente a... Eu botei agora o PS3 ali na parte de baixo, ali Então está dando uma conexão melhor ali com... Que não era para existir, né, cara? O PS3, depois eu li, na verdade ele... Você pode conectar até 10 metros, mas... Você tem que estar... Você não pode estar, tipo, através de paredes, tá ligado? O PS4 pode fazer isso Mas o PS3, se você... Por que eu estou andando, hein? O PS3, se você fizer isso e estiver atrás de, sei lá, 4 paredes Você não consegue jogar direito Mas não era o caso aqui, né? Não estava na frente de nenhuma parede Ah, ali são os meus poderes ali Eu apertei bolinha aqui E a minha cruz, ela está... Deixa eu dar... Eu poderia até mostrar aqui, que aqui dentro de inferno não tem como mexer na câmera Ela está forte pra cacete, minha cruz O barco de Karonte O Karonte aí está esquisito, cara Assim, faz mais sentido esse Karonte aí Porque ele não atravessa uma pessoa só, né? Ele está atravessando milhares de pessoas o tempo inteiro Deixa eu ver se eu consigo quebrar Não, acho que não Ah, eu vou pegar Não que eu precise usar magia aqui, mas... Que aqui mesmo vai vir a pôr dos mousseguinhos do inferno lá Se eu não me engano... Não, 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 não Dá uma raiva que eu não consigo pegar os malucos lá, mano Porque agora eu lembrei, né? Eles não iam parar de vir, não Meu controle agora está gostosinho, cara Vai sofrer, filho Quando aparece Gia bom assim no início, cara Eu até queria jogar de novo Ah, mas se bem que no início eu nem jogava Olha essa porrada do Dante Matei, sem querer Já apertando triângulo Muito gostosinho jogar assim, cara Assim é bom Oh, caramba Eu pensei que eu poderia agarrar ela Não, mas eu posso, né, cara Aí, ó Eu já quebrei Fala logo pro vigílio É, são nesses momentos aí Que o Virgílio, ele explica A história de cada anel, né? Pra onde as almas estão indo E o que elas estão fazendo Ah, se eu não me engano Eu posso até perguntar, né? O Virgílio só some só depois que eu faço todas as perguntas aí Eu já ganhei o troféu de todas as conversas com o Virgílio Mas só pra deixar essa gameplay completa Então, esse detonado completo Então, vai sumir, Virgílio O que faz o seu pedido lamentar? Mercê e Justiça desdainam-lhes Eu não falo de eles Move on! Move on! Virgílio até cansou de mim Quando eu cair fora Que narcismo aí Nem gosto de ficar... E aí Ué, qual é o meu... Ah, sim Eu já ia perguntar Qual é o meu poder do... Do... Do gelo? Eu tenho o poder do gelo, mas eu agachei tudo, né? A barra também tá grande pra cacete. Talvez essa seja uma das melhores almas, cara. Tipo assim... Eu não encontrei nenhuma culpa nesse homem. Eu sou inocente. Pontius Pilatos. Sua covardia contribuiu para o sofrimento de um dos pecados de muitos. E agora... Ele sofre no centro de todo limbo. Mas assim, auto-absorver, né? Tem isso, né? Auto-absorver. Eu posso punir ele ou absorver porque... Eu não sei se vocês se lembram da história de Pontius Pilatos. Ele não condenou Jesus, mas ele também não salvou. Ele disse, ah, eu lavo minhas mãos, né? Ele deixou que Jesus, que toda a desgraça que aconteceu com Jesus aconteceu porque ele foi realmente um covarde. Ele sabia que Jesus não era culpado e tinha o poder de interferir, mas... De dar um destino diferente para Jesus, mas não deu. Ele foi oprimido pela maioria da população e dos governantes ali de Jerusalém. Então, o que que eu faço com ele? Eu condeno ele ao inferno? Ele tá no limbo. Eu condeno ele ao inferno ou eu... Absorvo ele? Não, mandar ele pro céu é foda. Chega lá e encontrar o Jesus. E aí, Jesus, lembra de mim? Pro inferno. O Messias me perdoe! O Messias me perdoe! O Messias me perdoe! Ó, cheguei no level 7. Ó, a morte do aprendiz. Nenhum troféu ali, né? De completar toda a... A parada ali do lado sombrio, do lado mau. Porque eu sei que você será confiável com a nossa amada. Você deveria ter sido verdade com essa garota jovem. Em vez de... Essa realizada de Lucifer é foda, né, cara? É... Uma das paradas que... Uma das paradas que... Eu pertenço a ele agora. É... Pra quem não se liga na história de Dante Inferno. É porque não é spoiler, né? Na verdade, Dante Inferno já é um jogo de mais de 10 anos. É que... O diabo não tava nem se importando mesmo com a Beatriz. No ser de luz. Pra se tornar as rainha do inferno. Ele tava nem se importando com isso. Ele precisava mesmo... Olha o crucifixo virado pra baixo, cara. Ele precisava mesmo que um homem, né? Um homem vivo fosse até o inferno. Que era a única forma de libertar ele, né? Uma das coisas que eu falava... É que é curioso... É que o... O sonho do diabo que tá preso no último anel do inferno... Pelo menos aqui... Não, sem se imaginar que seja verdade também, na realidade, né? Que... Um dos sonhos do Capeta que tá no inferno... É... É sair do inferno. Caraca! Engasta o maluco no meio. Nenhum diabo tolera o próprio inferno. Caraca! E na moral! Isso aqui é muito... Ele mesmo puxa a navalha pra perto dele Ai, cara, parou com a foice Você, oh wicked soul, não espere de nunca ver a paradise. Jogar assim é muito gostosinho, cara. Fique longe daqueles que são mortos. Você fez um pedido muito fúlico. Traga-me a ela! Minha vida, minha alma, para a sua volta! Você foda! Aqueles que nos pertençam. Agora, a final corte. Me solta! Me solta! Espera aí, espera aí, espera aí! Me solta! Pode ir no fogo! Pode me queimar! Pode queimar, filho! Se aqui fosse igual a God of War, que queimava e caia no buraco já direto, né? Eu sei que esse pulso aqui é vergonhoso dizer que, tipo, ah, eu fiquei preso e tal. Mas eu fiquei preso nesse pulso aqui. É foda, né, cara? Quando você vem para um ambiente aqui que você não manja, não conhece nada... Peraí, 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 peraí. Tô quebrando essas caixinhas aqui só porque realmente eu tô... Só botar as paradas no máximo lá. Nem! Ah, eu vou precisar. Se... O seu imaculado pai te abençoe de todos os seus pecados! É verdade que ele pode abençoe nossos pecados sem a confesão? O que é o bishop Lai? Promete-me, você vai proteger o Francesco. Eu vou proteger o Francesco. Nunca entendi porque o Francesco foi para o inferno. Tudo bem que ele é um cara bom, mas ele estava envolvido nas cruzadas. Então, o Dante comitia pecado porque ele entendia que ele poderia fazer pecado pra cacete. Ele poderia ser livre dos pecados dele. Poeta grego e músico. Quem falhou? Não te deixa eu ir aqui embaixo! Feira a ideia e revelou o forte. Não é decreto mãe... Não te deixa eu ir aqui embaixo. No perchamento feliz. Não tem o topo família. Não te deixa eu ir embora. Não tens o topo Dat Сloie. Que foda, porque não necessariamente se o cara tá no inferno, né, assim, aqui é o limbo ainda, é um dos primeiros anéis, né, mas você não tem, tá vendo essas pessoas grudadinhas ali, cara, são as pessoas que nunca vão ter um ligamento de verdade, sabe? Ah é, peraí que eu tenho um poderzinho aqui, cara, esse aqui da Kul, né, que maneiro, cara. Deixa eu falar com esses malupinhos lá. Ah, né, peraí, tem outro aqui, o poderzinho, pô, é o do pecado? Ah, eu fui com uma casada de anjo, cara, não sei se eu fico mais forte, né. Acho que os caras não podem me atacar, os caras me atacaram, mas peraí, ainda assim não era isso que eu queria, era a barata no chão, pô, é. Ah, eu tô com uns poderes fodinha, cara, não tava nem lembrando esses poderes mal, tô até não lembrar qual poder, ah, eu esqueci de, ah, sim, sim, beleza, até eu vou pegar minhas. Um novo inimigo surgiu. Um novo inimigo surgiu. Opa! Peraí, vamos lá, tem um negocinho aqui, ah. Não, não, tem até um negocinho aqui, ah. Então vamos para lá, espera aí, fica atrás de mim, é o tempo que eu pego aqui meu sangue porque eu não quero sair de carona sem pegar esse sangue, não porque obviamente eu esteja precisando, na verdade eu preciso muito mais de magia do que de HP, vai, sai daí, vou derrubar você só com a cruz. Eita, estou me sentindo tão fodão, não estou nem me, estou nem me brilhando para o meu HP. Ai cara, que legal cara, os botões são sempre o mesmo né, quadrado, as QTR, as vezes é um X né. Ah, tem um cara que tem que me tomar né. Eu vou para frente do fogo cara, que burro. Cara, que alzadia cara. Um olho. Ah, por causa do cacete. Ah, por causa do cacete. Eu estou ali apertando para o... é porque ele fica travado se ele não ficar alinhado com o muro certinho. É, se ele não ficar alinhado com a direção certinho. Ó, aqui tem um negócio aqui ó, se ele não ficar alinhado, tem que chegar para cá para do lado. O Dante fez agora igual o Super Mario cara. OMEIRO SAMUS AQUELS Deixou o cachorro lá atrás e... . . . . E aí 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 Deixou a porra do cachorro do inferno lá Lá pra trás e Cara Esse detonado aqui vai ser um detonado muito tranquilo Porque Eu não vou ter A currinhação, sabe? Com nada Minha primeira jogatina, obviamente Eu me estressei muito No meu primeiro episódio eu me estressei muito Porque, obviamente O controle não tava funcionando Mas aqui, o controle tá Muito bom, vai bicho, pelo amor de Deus Mas aqui, o controle tá muito bom E eu tô com todos os meus poderes Uma barra de HP Lá na casa do caramba São as minhas magias fortes E ainda jogando na dificuldade Zillowd, que acho até que ficou covardia Na minha parte, mas Como eu tô só querendo trazer um detonado Completo sem A necessidade de De fazer com Mostrar coletáveis e tal Até porque não faz sentido Tão Antigo como esse Assim Ah sim Eu bato ele aqui no alto E Eu O que eu O que eu kinds de Não Opa 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 Ele também cometeu um pecado, agora que eu lembrei disso Ela abortou o filho do Dante E o Dante descobre que ele foi pai no inferno Quando ele vê lá a casca do filho dele E aí essas criancinhas aí, esses bebês começam a perseguir Na verdade não são os bebês mesmo não, são os demônios obviamente Representando os bebês que foram mortos, morreram Então morrindo Existe a leitura lá na Bíblia que a gente fala Vinde a mim todas as criancinhas Tem como se uma criança, pelo menos até os 10 anos de idade Tem esse entendimento 10, 12, 11 anos Elas 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 Vão pro inferno Eles não foram mortos 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 E tal Ou pode morrer Mas... Fala com vidílio aqui Eu acho que tá mandando assim, vou mandar pra eles. Eu já fiz isso, eu já li os pecados de todos os... Na verdade, eu devia absorver todo mundo, cara. Devia absorver todo mundo porque a parte maior eu já completei, né? Essa posição que eu tô assim, acho que eu tô subindo pra caramba. Agora que eu me liguei, falei, pô, será que eu... É muito mais vantajoso você pegar esses bichos e agarrar e jogar do que tentar bater nele, tipo. O Minos aqui vai sofrer agora, cara. Fala, o Minos aqui vai sofrer agora, cara. A pessoa que eu vi mesmo Ele pega uma das almas lá, dá uma cheirada, viu que é um pecado Oxi Tá nem sequer Os BB são chatinhos Eu falo que eles são chatos porque eles cortam meus ataques Acho maneiro que eu dou balão e os outros esperam eu... Vocês esperam eu atacar, acho Caraca, vai ser... Traçando a bandeira, mas... Pelo jeito que eu tô, vai acabar me lascando aqui Eu dei uma melhorada agora na minha... Eu não sei, eu não faço ideia por que... O jogo dá uma focada Nessas estátuas Neste lugar, residam souls pagãs E nomes de Arnold que resumem em sua vida above Mesmo desistido do Parádez Eles moram distingues Da maneira que os outros Minas estão lá atrapalhando o Virgílio Quem está armado aqui? Hector, César, Cícero, Cícero, Camila Eu não posso desculpas Camila, King Latina César Que honrado estar aqui Ali é uma estrada Olha ai ó Aqui é ele enquanto era vivo né Que, por favor... Não é? Não. 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 Não, 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 não... Se prepara aí, menos. Não, não, por favor! Não, não, por favor! Suicida, 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 suicida. Ele vai direto pro... Isso é cachimaneiro, cara. Minus vai lá e vai cheirar o Dante, né? Ele cheira e vê vários pecados em Dante, cara. Ganância, assassino. Sniff again! Ai, caralho! Cheira de novo! É, é que eu não posso... O meu atriz nunca vai retornar. Come before me! Você quer ativar o modo... O modo... O modo infernal aqui, né? Eu só queria ativar o modo infernal pra... Pra Minus aqui. Você matou, Sandro! Eu vou te ativar com a sua presença! peta, saliva. FCom bolo forte. Tem uma? Não vai. iuê? projectile Em família! Não vai, mano! Queza? É際. Queura! Seria lá! Digo, cobr— E ult § Ai, eu quase errei. Eu acho que não tem nem olho, cara. Por que que tá doendo aqui, mano? Eu acho que a barriga é rapidinho nessa. Tá aqui. Oxi, meu sangue. Faz pra que você saia mesmo pra me dar um pouquinho de HP. Passinho? Ai, caraca. Ah, ai. Pra quem André deve ter ido, cara? Seria maneiro se depois quando eu descesse eu pudesse ver o corpo dele lá embaixo, né? Exatamente como em God of War 3. Quando você mata o... Olha a galera empalada, cara. A técnica que o diabo ensinou pro Drácula, né? O Drácula... Não tem a necessidade de matar uma pessoa... Matar várias pessoas todos os dias. Essa história de Drácula é muito interessante. O Drácula empalhava as pessoas... Ele empalhava, né? Empalhava, não. Ele empalhava. E as pessoas empaladas, elas ficavam... Produzindo sangue, né? Ele empalava de uma maneira em que ele botava a estaca subindo no ânus da pessoa. E passava por todos os órgãos internos. Sem perfurar nenhum deles. Sem perfurar nenhum deles. Pra que a pessoa ficasse vazando sangue... Durante três dias. E ele botava no... No final dessa... Dessa... Dessa lança onde a pessoa ficava pendurada. Ele botava... Uma... Uma vasilha, né? E aí ele pegava aquela vasilha e... Bebia. Todo dia de noite. Quer dizer... Enfim... É, todo dia de noite, né? Que ele não acordava de manhã. No... No filme Blade 3... Blade 30, né? Tem uma parada dessa. O diabo dando risada. Cada vez que eu quebro uma dessas correntes... Eu tô libertando o diabo que tá lá preso, lá no último anel. Tem uma... Não, eu tô bem... Tem uma perda aqui, né? Tá? Tem uma perda aqui, né? Ah! Tem uma perda aqui, né? Tem uma perda aqui. Tem uma perda! Tem uma perda aqui. É, tipo. Enfim, como eu estava falando, no filme Blade 30, o terceiro filme do Blade, né, o antigão lá com a Isley Snipes, os vampiros bem fazem isso, eles botam as pessoas tipo como se fossem uns sacos lá em balada a vácuo, e aí as pessoas ficam só derramando sangue, eles ficam bebendo. Olha lá, era a mulher do cara, revelado que era irmã, então, eu refugio Giovanni, pai, olha lá, vai. Aqui é a Francesca, né, aqui no anel, Find Peace, o anel é da luxúria, trair o marido com o irmão mais novo dele, o marido é formado. Falei um cara, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Estou procurando alguém? Pelo menos no anel da luxúria, né? Já não tem mais... Virgílio, sinto muito, mas estou com pressa. Que parada vem de dentro da... Do útero dela. Que parada vem de dentro da... Elas lembram a... Eu vou botar de fita. Elas lembram as medusas do God of War. Tão chatas quanto, cara. Ah, sim, sim, sim. Ah! 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 E aí e a Beatriz Como ela já tá se transformando E agora não E aí e aqui vem E aí Se quiser Fique quietinho, fique quietinho Ah, filhote, pera aí, filhote Agora não, agora não Agora não Agora não, pera aí Não Ai, caraca Por que você acordou, hein? Não, fique quietinho Não, eu quero olhar pra tela Pera aí, cachorro O que você acordou, hein? Vai lá, vai pra cama, vai Não Fique quietinho Não tem nada, cachorro, aquário Ficando Acho que eu vou enfrentar essa Vou enfrentar essa mulher aqui nesse anel Esqueci disso aqui É, volta pra lá, Toto Esse cachorro não vai deixar de olhar, tá? Só uma Ah, assim Ah, vai Fica aí, fica quietinho aí Ela tá aparecendo até dentro Vou terminar essa fase aqui Que eu já Ainda tá dormindo, Spike Não era nem que você queria acordar agora Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Isso é rápido aqui, né? Muita Vem morrer eu vou aqui Vai ser só Vai ser só esculacho aqui Ai, acho que isso é só morrer, não Ah, vai ser só morrer não Ai, acho que isso é só morrer não Ai, acho que isso é só morrer não Ai, na moral Todo mundo Embora Mas corta o meu ataque, cara 47 minutos de gameplay Então Acho que dá pra fazer Eu vou terminar Por matar essa mulher aqui Umas línguas Umas línguas Umas línguas Umas línguas Umas línguas Umas línguas Fogo O que eu tô fazendo? Esse quase Eu Devia ter caído Este garrafa Deu O jogo roubado Não pode até fazer isso aqui Só tá magia Pô 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 Vem ComeThe and кр Style With the rest Eu parei de apertar que eu não imaginei que iria fazer. Acabava com isso. Pô, solte o dedo, mulher. Vai, rapaziada. Muito tranquilo, cara. Vai, ai, cacete. Deixa eu pegar mais um aqui. Acho que a cabeça da cerveja virou, cara. Que doideira, hein? Sai, rapaziada. Que doideira. Gordante não podia resistir. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Não! Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Acho que vou ficar quietinho. Ele quer ir pra rua, senão é uma hora que ele ir pra rua. Só pode ir pra rua cinco horas da manhã. Agora se eu não me engano são meia noite ainda. Acordou no momento errado. Ele tem hora pra ir pra rua às 5 horas da manhã, senão ele não fica acostumado. Agora quando é 5 horas da manhã deixa ele ir. Tem que acordar pra deixar ele ir pra rua. Claro, se ele tiver apertado ali tem um quintal pra ele ir. O quintal tá aberto, mas obviamente ele não quer ir pro quintal. Fazer cocô lá fora, ou xixi. Nossa, tá disponível e ele não quer ir, ele quer ir pra rua mesmo. Ele fica me olhando, cara. O cachorro vai me fazer me sentir culpado. Só vou só jogar essa parte aqui, eu vou lá. Brabo. Aqui eu... Olha lá Paolo. Não vou nem encontrar sua amada lá. Aqui você ganha um troféu quando você liberta o Paolo e a Electra, né? Opa! Tô apertando o xix e apertando no r1. Não. Aqui. Quer oito, cai o tempo ali. niñoапéo não importa não olha o letroco ta ai caralho se tirou um pedação ele tirou um pedaço aqui olha o sangue para poder enfrentar o caralho absorveu uma pecadora o reino vem Por causa de você, eu devo... Eu nunca faria nada que pudesse causar isso. Eu não faria nada que pudesse causar isso. Olhe em seus olhos, Dante. Olhe. Dante, olhe. Olhe. Beatrice, o que eu tenho feito? Nós temos uma alcança? Eu sei, Brote. Guarde, solta esse aqui. E um irmão. Você criou sua promessa. Você não sabe o que era. Mas ela sabe o que era. Eu lhe mostrei. Beatrice, não. Eu não tenho escolha. Eu vou pra cama com um capeta. O diabo já acorda, ele já fala. Eu já mostrei pra ela. Pode parar com o seu... Então, sua garota te deixou para Lucifer. Minha culpa é minha. Mas ela não merece isso. Eu tenho que sete coisas certo. Não. 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 Os peitos de um escravo. Malmata. É muito tarde para isso. E agora, para dar a Lucifer do tempo. Ela vomita o próprio amante dela, né? Anthony. Missou. Deixe-me ter a missou. Deixe-me ter a missou. Antony. o cara eu vou até evitar o que eu fiz a merda de minha própria jogatina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se eu não caí para dentro dele Olha o sangue dele como ele estava na metade Espera dar o último golpe mulher Nem vou usar o modo espartano Se eu usar o modo espartano Caraca, foi muito sem querer isso Não, Anthony! Você disse que estaríamos juntos por toda a eternidade Anthony! Não deveria acabar assim Tivemos um negócio Olha as roupas dele, parece o cara irmãozinha Essa parte aqui é de PT Ela tenta me fixar Ai cachorro Ai cachorro Ai Era L e R Esse aqui é o R Mas eu fiz essa parada, porque que não deu certo? É Eu vou tentar me fixar Olha a gente fica doido Que merda Cravada na mulher Nem mostra eu ganhando o poder É beleza Eu vou encerrar isso aqui Só vou Descer pra uma estatua da Beatriz Pra poder Travar Eu vou Vamos esperar isso aqui terminar Tem até uma pedra aqui no meio Olha lá Vamos saber exatamente onde a pedra vai cair Vai chegar mais alguns inimigos Mas enfim pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like e compartilhe com seus amigos Se você não for inscrito Seja bem-vindo se inscreva no canal Fiquem atentos aos próximos vídeos De detonar os gigantes e inferno Ixi, meu Deus do céu Estou querendo acabar com eles Vamos aí Só precisa abrir o tiro Nem sei qual é melhor Se estrangular o bicho Se estrangular ele com a foice Ai, morri mano Era pra eu estar lá Que droga Que droga Vou repetir tudo Repete tudo Vamos lá Estava no meio Caramba Esse inimigo é o que está Apenas índio de lá Não 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 Tá na pedra de lado Eu sempre esqueço Qual o lado da pedra Tu vai cair Só isso pode mudar o cabelo Cara Aqui se é Já se é Vai cair uma pedra aqui Aqui né Eu não posso morrer, né? Não, eu não posso morrer Nem eu já perdi tanta conversa dos vigílios já Ai, vai falar mais alguma coisa comigo? É interessante essas coisas que ele... Essas conversas dele, né? Mas... Ele ignorei outras conversas ali do... Vigília, né? Um grande Rapaz, tá difícil tá pro... Eita Tô com fogo nas portinhas, né, cara? Que zoado, cara Calma Oh! Só exatamente isso mesmo pode me matar, cara Mais nada pode me matar Ai... Olha como eu chego aqui, mano Cara... Desculpa, mas eu não vou enfrentar não A Cerberus tá logo ali embaixo, né? Oi, gente, tem que tá de frente contigo? Claro, pra conversar de lado com a pessoa Bom, mas eu vou encerrar por aqui mesmo Bom, mas eu vou encerrar por aqui mesmo Só pra te limpar daquele metade Cerberus, o grande mundo Como um cachorro que quer parcer E então se cria quieto quando ele corta o seu comida Parece um cachorro, né? Beleza, valeu o salto E eu posso até mudar minha... Meu uniforme, né? Esse aqui é legal Posso... Mudar Deixa eu ver como foi que eu fiquei Epa... Eu deixei esse uniforme por algum tempo Eu vou salvar New Saved Game Valeu Vocês sonromim Abs trial Mensagem Fale